Nesse tutorial, nós vamos mostrar como usar os modelos gratuitos de Balanced Scorecard disponíveis no BSC Designer Online. Para acessar esses modelos, nós clicamos em Criar e Novo Scorecard. E aí, nós usamos a opção Mais Modelos. Quais modelos nós temos aqui? No topo, você vai encontrar os modelos mais populares, como Governança Corporativa e Diversidade e Inclusão. Existem também alguns modelos gerais, como Segurança, Qualidade e mesmo Provisionamento. Alguns modelos também para Vendas e Marketing, Gestão de Talentos, Inovações e Sustentabilidade. Também temos modelos para Negócios Verticais, também diferentes estruturas de negócio e alguns indicadores de risco. Todas as organizações, elas são únicas, elas têm estratégias únicas que devem ser medidas por indicadores de desempenho únicos. Então, por que usar um modelo de Scorecard? Aqui estão algumas boas razões. Então, ter alguma coisa para iniciar rapidamente, também para economizar horas de pesquisa e ter um bom exemplo de uma possível estratégia diante de seus olhos ao projetar a sua própria estratégia. Então, nós vamos selecionar alguns modelos. Por exemplo, um modelo de estratégia de sustentabilidade e vamos criar um Scorecard a partir dele. Aqui, então, um novo Scorecard foi criado. O que pode ser personalizado nesse modelo? Basicamente, qualquer coisa. Agora, ele está na sua conta e você pode ajustá-lo de acordo com as suas necessidades. Na aba KPIs, você pode adicionar mais indicadores ou remover aqueles indicadores que você não precisa. Você também pode adicionar novos objetivos de negócio ou renomear os existentes. Você também pode adicionar perspectivas e também adicionar iniciativas. Por exemplo, se nós clicarmos aqui numa iniciativa, num objetivo, nós podemos abrir as iniciativas associadas a ele. Quando nós conseguimos criar um bom conjunto de indicadores, nós podemos introduzir metas para eles e também nós podemos especificar os seus valores atuais. Aqui na aba dados, isso pode ser feito. No sistema, nós temos esse ícone de câmera que está vinculado aos tutoriais onde as respectivas partes do sistema são explicadas. Outra parte valiosa de um modelo é um mapa estratégico. Na verdade, ele não é apenas uma imagem. Esse mapa é criado automaticamente usando os dados na aba KPIs. Então, ao introduzir alguma mudança na aba KPI, nós alteramos na realidade o mapa estratégico automaticamente. Como nós podemos ver com a inserção desse novo item. A terceira parte do modelo é um painel de gráficos. Muito provavelmente, você vai criar seu próprio painel. O bom é que no BSC Designer você pode ter muitos painéis focando a sua equipe em diferentes aspectos da estratégia de negócios. Tudo isso pode parecer muita informação. Na realidade, existem muitos detalhes sobre como projetar um bom scorecard de estratégia. Todos os modelos que temos no BSC Designer, eles incluem um link para o artigo onde discutimos todos esses detalhes. Para localizar esse link, nós voltamos para a aba KPIs. Nós selecionamos o item raiz. O link está aqui no campo descrição. Esse link dá acesso a mais informações a respeito desse scorecard. Se você está procurando orientações mais detalhadas sobre planejamento estratégico em geral, criação de scorecards estratégicos e sobre o uso do nosso sistema, sugerimos que participe do nosso curso de planejamento estratégico. Ele oferece uma boa combinação de teoria e prática. E há uma opção de treinamento gratuito. Esperamos que tenham gostado desse vídeo e que você use um dos modelos. Aqui estão os passos a seguir. Criar uma conta usando o plano gratuito e, em seguida, clique em criar um novo scorecard, mais modelos.